A parte clássica da oferta irresistível é resolver objeções. E uma objeção que você e todo mundo que está me escutando vai ter que lhe dar é mas peraí, eu não tenho isso de graça? Tem um aluno que acabou de fazer sete dígitos aí. E ele ensina as pessoas a editarem foto. E você não deve imaginar de quanto vídeo tem de alguém que dá uma dica aqui e uma dica ali. Só que as dicas são soltas. E parte do conteúdo dele, ele vai lá e fala que ele estudou pra caramba, passou três, sei quantos anos estudando e descobriu esse método próprio. E o método próprio não são dicas soltas. É que nem jogada ensaiada de futebol. Eu posso te passar 25 jogadas ensaiadas agora. Porém, quando você vai no campo de batalha, algumas podem funcionar, algumas podem funcionar por pouco tempo, mas jogada ensaiada resolver esse jogo, a gente estava feito. E aí ele fala o seguinte, eu não vou só te ensinar essas jogadinhas ensaiadas. Eu vou te ensinar como eu penso pra criar essas jogadinhas ensaiadas. Aí, ah, mas peraí, o único jeito de comprar como ele pensa é comprando o produto dele. Então ele começa a resolver a objeção que, ah, essa informação eu tenho de graça.